Salve, meus queridos amados e amadinhas! Tudo bem com vocês? Eu sou o Jota Mil e esse é o nosso canal. Bom, gente, que bom estar aqui outra vez para compartilhar algumas coisas com vocês, claro, né? Galera, para quem não sabe, eu estou de mudança, certo? Eu me mudei de uma casa para outra. Agora, você imagina, você diz que não tem nada, gente, mas pensa em se mudar. Gente, é tanto treco, tanta tralha, tanto troço que você não sabe realmente o que vai fazer com tudo isso. Se você joga, se você guarda... E a gente encontrou uma caixa, uma caixa perdida, né? Fiquei pensando, uau, o que é essa caixa? Olha o barulho dela. Parece ser pincha, alguma coisa assim. Então, vamos abrir essa caixa para ver realmente o que tem dentro dessa caixa. Vem comigo! Alguma coisa... Opa! Tem alguma coisa aqui. Gente, já é uma moeda aqui, olha. Uma moeda. Deixa eu ver aqui. Uau, gente. Meu Deus do céu. Gente, é uma caixa de dinheiro. Não acredito. Será que eu estou rico? Vamos ver quanto temos aqui. Caramba! Galera, eu estou vendo aqui que tem dinheiro que não vale mais. Por exemplo, esse dinheiro aqui é um dinheiro venezuelano. Você percebe? Ah, esse dinheiro nem vale mais. Inclusive, esse dinheiro eu ganhei. Ganhei de uns amigos. Olha só. Você percebe que ele está todo, ele está todo riscado. Porque meus amigos venezuelanos riscaram, né? Vou ler algumas coisas aqui. Por exemplo... Esse cara que vocês estão vendo aqui na nota de 100 bolívares, esse é um dinheiro que não vale mais na Venezuela, é o Simón Bolívar. Simón Bolívar. Ou Simón Bolívar, né? E esse aqui é um canarinhos, né? É uma... Bem resistente. O ano passado, eles jogaram muito, muito, muito dessas notas na fronteira. E muita gente pegou essas notas e fizeram bolsas. Faziam bolsas tercivas assim. E acabaram que fazendo algum... Servindo para alguma coisa essas notas. Olha o tanto de dinheiro que nós temos aqui ainda. Cara, muita grana. Muito rico. Tô rico, tô rico. Eu estou simplesmente rico. Gente, esse aqui... Realmente, não valia nada. Mas, é... Eu consegui ainda pegar o metrô com essa nota. Essa nota. E, por aqui, me parece, essa aqui, ela tá muito nova. Tá zerada. Ela tá novinha mesmo. Tipo, saiu do caixa eletrônico agora. Temos uma tartaruga aqui, né? Banco Central de Venezuela. Escrita aí. Vocês não sabem. Assinatura dos ministros da presidência aqui. E tem essa mulher aqui. Que deve ser... Eu não me recordo o nome dela. Eu acho que é Laura o nome dela. Estranha ela, né? Olha só. Tem cara de dinheiro mesmo. 20 bolívares. Não vale... Hoje não vale... Não vale mais esse dinheiro. Mas, passou-se um bom tempo. E eu tenho mais notas de 20 bolívares. Então, é essa. Bom, o que que temos mais aqui? Também temos umas 10 bolívares. Aqui atrás, o animal é uma coruja. Uma coruja. E aqui é um índio. Sabe que a população venezuelana também é composta de indígenas, né? Tem síndio que tem até um nome estranho aqui que eu não consigo ler. Essa aqui é a nota de 10 bolívares. Também não existe pra nada. Se não vale de 10, imagina uma de 5. Olha só, gente. Eu também tenho uma nota de 5. E na nota de 5, 5 bolívares tem aqui um tatu. E a foto do cara é um negro perigoso. Perigoso. Acho que mais ou menos isso. Esse cara aqui, olha. É... Acho que todos eles têm história na sociedade venezuelana. Agora, se 5 não existe, gente... Isso aqui, em 2010, dava pra comprar um café lá. Um cafezinho lá. Um cafezinho, né? Eu tomei um cafezinho com isso aqui. Agora... Olha, de 2. Caramba, tem um cara engomadinho aqui, né? E atrás é um golfinho. Não parece muito com os nossos 2 reais aqui do Brasil, né? Aí tem esse cara aqui, ó. Engomadinho. Esse cara é o Francisco de Miranda. Esse cara tem grande história venezuelana. Inclusive, lá tem várias praças com esse nome, Francisco de Miranda. Tem ruas também. Tem bairro com esse nome, Francisco de Miranda. Tem até a esquilinha de metrô com esse nome, Francisco de Miranda. Eu, de fato, não sei quem foi esse cara na Venezuela. Mas, com certeza, foi um grande homem pra eles, né? Eu tenho também aqui mil pesos. Mil pesos colombiano. Cara, quem é esse cara aqui, será? Estranho ele, né? Todo galã, assim, daqueles anos 80. Mil pesos. Será que vale, gente, esse peso ainda? Eu não sei o que foi esse cara, gente. O nome desse cara aqui é Jorge. Eu não sei. Mil pesos. Mil pesos colombiano. Olha só, gente. Isso aqui tá velho. Na realidade, essa nota eu troquei por dois reais numa... Eu estava com um amigo, numa cidade chamada Mérida. E aí nós trocamos nota e ele era colombiano. Ele viajou vários quilômetros só pra assistir. Acho que era Jesus Adra Romero, um cantor cristão, numa cidade lá. E a gente acabou se conhecendo. Gente, olha o tanto de dinheiro que eu já tenho aqui, né? Eu acho que eu tô rico, gente. Senhores, olha só. Bom, eu também tenho aqui, nessa minha coleção, uma nota de 10 dólares. 10 dólares. Você sabe quanto é 10 dólares? Aqui, gente. Não é falso, tá? E quem é esse cara aqui? A Milton. Acho que pelo menos esse cara é a Milton. Gente, eu tenho uma nota de 10 dólares. Também, eu tenho várias de 10 dólares, inclusive, ó, gente, essa nota de 10 dólares já tá zerada. E eu também tenho de 1 dólar. Também super mega ultra zeradinho aqui, olha. Quem é esse cara, gente? Ah, esse é o Washington. Esse é o Washington. Olha, tem um bala. Esse aqui não tava, gente. Mais de 2 reais, olha. Com tanto dinheiro disso aqui, né? Eu não sou rico. Bom, nós vamos te afastar um pouquinho pra cá, certo? E nós vamos ver as moedas que vieram de lá. Gente, como eu já mostrei, esse aqui. Esse aqui são 100 pesos. 100 pesos. Gente, acho que esse aqui é um Bolívar. É um Bolívar só. Cara, um Bolívar, olha só. Meu Deus. Não sei, né, gente, se foca aqui. Uau! Eu tenho 500 pesos também. Esse aqui é colombiano. 500 pesos colombiano. Uou! Tem uma árvore aqui. República da Colômbia. Árvore de... Gacuari, Gacuari. Não sei, gente. É uma árvorezinha. Olha aí, ó. Vocês dêem uma olhada aí. Agora, eu tenho 25 Bolívares. República Bolivariana da Venezuela. Sim, 25 Bolívares. Eu acho que são 25 centavos. É, 25 centavos. Bacana a moeda prateada. Tem aqui um brasão com o cavalo. Ah, tá. O cavalo, uma águia e tipo uma coroa, uma coroa da Grécia. Inclusive, esse cavalo aqui, fizeram um meme, né, que o Maduro não gostou. Pegaram o cavalo. Reescreveram esse brasão. E esse cavalo aqui, ele aparecia magro no brasão. O Maduro fica assim, repudiu totalmente o meme que fizeram, né. Ah, igual de 25, também é um de 50. De 50. Também tem o brasão, aquela mesma coisa. Agora, tem uma que eu nem ouço, nem eu sei, de 12 sétimos. Meu Deus! Agora, a gente imagina 12 e meio. Ainda tem o meio aqui, olha. Eu acho que deve dar muita confusão esse dinheiro aqui pra passar um troco. Bom, gente. Eu tenho mais 50 pesos aqui da Colômbia. E olha aí, 50 pesos. 50 pesos. Eu tenho 100 aqui. Deixa eu colocar aqui. 100. 500 e 50. Gente, eu acho que eu tô rico, olha. Eu estou rico. O que é isso aqui? 100 bolívares. Ah, uau. Tem a cara de um cara aqui. Bom, eu não sei quem é esse cara, mas é 100 bolívares, olha aí, ó. Uma moedinha de 100. E vem a rosto desse cara aqui também. Fica aqui, 100. Depois eu vou contar quantos eu tenho, né? Também tem uma de 10, olha. Uma de 10. E o brasão, a mesma coisa atrás. Nossa, o que é isso? Estranho. Tem um negócio aqui que tá melando. Que é também um bolíva. Um bolíva. Eu vou tirar esse negócio aqui. Pronto, gente. Eu tirei. Eu tirei e ficou aqui tinta debaixo da minha unha, tá? Então, relevem, tá, gente? É um bolíva também. Aqui. Bom, eu tenho outra aqui. República da... Uau! Uau! Gente, não acredito. República de Cuba. Gente, eu tenho uma moeda cubana, não acredito, cara. De 1994. Meu Deus. Ah, pátria. Pátria. É isso mesmo. Pátria ou morte. Uau! Meu Deus. Como os caras já estão violentos. Pátria ou morte. Talvez você veja aqui. Bom, gente. Eu também tenho uma grande, uma enorme aqui. Eu não sei quanto. 500 bolívares. Uau! Olha só. 500 bolívares. Enorme, né, gente? E a cara de alguém aqui, olha. Eu também tenho uma moedinha aqui do Brasil, de 50 anos. Olha só. De um real. Tem outra também aqui, comum, né? Nosso real brasileiro. Tem uma de 25 centavos, nosso real. Tem uma de 10 centavos também, nosso real aqui. E mais um real. Perfeitamente. Também tenho, não sei tocar guitarra, mas estava guardado aqui, alguma coisa aqui. É, meus trecos. Ai, tem bem. Tem isso aqui. É um brote, gente. Que me deu na Venezuela em 2010 e estava aqui dentro. Bom, perfeitamente. Então, vamos lá. Para a gente ter noção, olha, um real, a nossa moeda de um real, essa nota aqui, que é 500 bolívares, é muito maior do que um real. Olha só. Você percebe que, olha, você percebe que aqui, olha, ainda fica uma beirinha. Olha aí, gente. Encaixa dentro, olha, muito grande. Bom, temos um, dois, três, três e 35, três reais e 35 centavos, perfeitamente. Vou tirar daqui. Vamos ver quantos bolívares eu tenho. Não estou rico. Não sei quanto vale isso. Pesos colombianos. Eu tenho 100, 200. Ah, tá. 100, 200, 300, 500. Eu tenho 800 pesos colombianos em moeda. E eu tenho somente um peso cubano. Agora, gente, o que dá para comprar isso aqui, será? Eu vou pesquisar e vou ver o que dá para comprar com esse valor. O que dá para comprar com esse valor hoje na Venezuela, né? E o que dá também para comprar com 3 reais e 35 centavos com o nosso dinheiro brasileiro. Perfeito. Agora, vamos ver quanto eu vou ter em moedas aqui da Venezuela, né? Lembrando, gente, que isso aqui não vale mais nada. Não vale mais nada, 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 nada. É só uma suposição. Bom, senhores. Opa, ainda tem mais. Bom, vamos lá. Eu tenho 1 mil pesos, então eu tenho 2 mil pesos. 2 mil pesos colombianos. O que daria para comprar com 2 mil pesos colombianos? Perfeito. Vamos ver quantos dólares eu tenho. Eu tenho 10, eu tenho 13 dólares, né? O que dá para comprar com 13 dólares? Não sei também. 253, eu acho, gente. Olha, até me perdi aqui. Bom, senhores. Não estou rico e tenho mais de 2 reais aqui de sobra. Pelo jeito, não foi dessa vez que encontrei um baú, né? Mas, tem aqui, ó. Grana. Grana, 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 grana. Estou rico. Estou rico. Bom, gente. Por hoje é só. Valeu. Valeu mesmo. Um abraço, Missão Mochila. Galera da Missão Mochila. Nos vemos no próximo vídeo, hein? Não esqueça. Fique com o Pai do Céu. Tchau.